Cara, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Teeny Titans, os mini titãs, jovens titãs em ação, esse é o episódio número 38 e a gente tava fazendo nossa rota aos 20, levando os personagens ao level 20, comparando todos, em episódios super legais desde que a gente terminou a gameplay aqui, mas a gente vai dar uma pausa nisso porque rolou um novo update e eu acho que vai ter conteúdo novo, então se você não viu vídeos anteriores, é você clicar aqui no primeiro link na descrição pra você poder assistir a playlist completa, ver e rever, e ver outros vídeos do canal também, tá? Já começa deixando o joinha aí pra me ajudar, clica no joinha aí, clica no sininho se você tá vendo no PC, do lado do inscrito tem um sininho, coloca pra receber todas as notificações, coloca all ali porque tá em inglês, não sei porquê, não sei por qual razão, e se você tá vendo no celular, clica no sininho aí também porque se inscrever apenas não garante que você vai receber os vídeos do canal mais, o YouTube tá muito louco, então agora você precisa apertar o sininho e falar pro YouTube que você quer receber os vídeos do canal pra você poder assistir e se divertir um bocado, a gente tá fazendo vídeo meio-dia e meia e oito da noite, e agora vamos lá, porque eu recebi esse e-mail aqui do Batman, caras, e é um e-mail meio suspeito, olha só, fala garoto maravilha, vou fazer a voz do Batman, né, você ouviu falar que a liga abriu um centro novo lá na sua região, certo? Quer um telecentro? Não sabemos. Outra grande ideia do Super. Olha só, minha voz do Batman tá meio lamentável, Batman de Chernobyl, mas de qualquer forma, vamos lá. Bom, preciso que você dê uma passada lá pra ver se não estou sendo amadores demais, olha o Batman mandando Robin checar as coisas pra ele, hein? Eu iria, mas naturalmente estou muito ocupado com coisas realmente importantes, olha o Batman, cara, tirando a gente, mandando a gente, delegando a gente para uma situação secundária. Resta saber onde é que é isso, onde que é essa nova parada, a gente tá aqui na prisão, Batman eu tava preso, tô saindo aqui, tô pegando a baleia pra gente voltar e dar uma checada em onde abriu essa parada do Batman, porque a gente agora tem uma missão essa também, ó, uma missão. Então, visite o escritório de recrutamento da Liga da Justiça. Show de bola. Dá pra gente marcar esse ponto? Não sei. Mas vamos lá, vamos mexer no mapa ali e vamos dar aquele salto para onde é a parada. Estamos chegando aqui então, velhos, e olha lá, pelo visto é aqui, é isso mesmo? Tá certo? A gente vai conversar com você, jovem Tony Tofu. Você de novo? Um mestre que se denomina Tofu? Nunca me considerei assim. Haha, ele tá achando que a gente se chama Tofu. Não, cara. Na verdade, tenho certeza de que mestre Tofu não é uma coisa. Mentiras e enganos. Aposto que você é quem roubou meu precioso Tofu. Caramba, então tem missão nova dos personagens também. Achei que eram aqueles crocodilos ridículos que o devoravam, mas foi você. Eu fui no mapa, vi essa missão e falei, pô, vamos lá, né, dá uma olhada. Crocodilos que devoram Tofu? Bem, sim. Você não conhece a lenda urbana de que eles vivem no sistema de esgoto de Jump City? Caramba, será que tem isso também? Minha mãe sempre me dizia duas coisas, um, lendas urbanas são sempre reais e dois, sempre coma todo o seu Tofu. Caramba, a mãe do Tony Tofu era uma senhora muito sábia, muito sábia. Fica aí a lição pra vocês, a lição do vídeo de hoje, amiguinhos, é essa aí. Todas as lendas urbanas são verdadeiras. Se você tá no espelho e gritar três vezes, Maria Sangreta, Maria Sangreta, Maria Sangreta, vai aparecer uma loira no banheiro e vai te matar. Pense nisso, pense nisso, amanhã a gente vai saber das coisas, fascinante. Investiga o esgoto. Olha só, caras, bem que eu desconfiê que esse update tava grande demais, esse update tava 140 MB de update, é quase maior que o jogo inteiro, que loucura. Então temos mais missões e a gente pode continuar nessas histórias aqui, caras, que bacana. Mais vídeos de Tilly Titus, uma a cada dois dias, igual a gente costuma fazer. Temos uma pausa agora pra fazer mais outros vídeos, fazer a série do Batman da Telltale, Enfim, várias coisas acontecendo aqui no canal que eu recomendo sempre que vocês assistam. Cara, assistam. Vamos dar um salto pra ir em outro ponto aqui agora. Estamos chegando próximo de mais um ponto de missão e o que será, caramba? Peraí, primeiro aqui, primeiro aqui, vamos apertar nesse negócio que nunca nos decepciona. Que boneco a gente vai ter? Será que temos novos bonecos, cara? A Silk, olha só, que beleza. A gente pode tentar colocar alguma Silk no dourado, já que a gente já comparou todas elas. Vamos ver qual é a sua cara. Quem é você? Vamos ver, olha, esse cara aqui é um cara que tem uma caneca, não sei se vocês estão vendo ali embaixo. I love Batman. Comissário Gordon? É você? Caramba, é o Gordon, caras. Como eu não reconheci o comissário Gordon? Como? Caramba. Ah, sim. E aí, garoto? Minha voz está sendo a mesma pra todos os velhos. O que traz a Jump City, comissário? Deve ser um caso e tanto. Caramba, comissário Gordon, caras. Ah, com certeza. Olha, estou um pouco ocupado. Então, nossa, meu comissário Gordon dá moral pro Robin. É o seu dia de sorte, não sei se você sabe, mas sou o número 1 na luta contra o crime na região. Mandaram o Robin pra um bairro aqui pra lutar, né, deixa ele ali lutando e tal. Mandaram ele mudar de cidade? Fazer o quê? Qual vilão covarde é dessa vez? Pode ser o Coringa? Espere, não precisa responder. Claro que não é ninguém menos que o príncipe palhaço do crime. Ai, ai. Vou te contar, garoto. Você quer mesmo ajudar? Nossa. Você quer dizer auxiliar numa investigação oficial da polícia de Gotham? Sim, sim. Mil vezes sim. Caramba. Calma aí, bobinho. Só preciso que você encontre o tiozinho do cachorro-quente. Diga a ele que foi o Gordon que mandou você. Hahaha. Ah, claro. Naturalmente ele tem uma inteligência vital para rastear o Coringa. Não vou lhe decepcionar, senhor. Obviamente. É isso que o Gordon quer. Ele quer que a gente encontre o tiozinho do cachorro-quente e diga que o comissário Gordon o enviou, obviamente, para procurar o Coringa. É isso mesmo, caras. Vamos, então, dar um salto para outras missões. Vamos ver o que mais a gente tem aqui que nos aguarda para essa mini segunda temporada aí de história de Tiri Titans. Tô empolgado. Tô empolgado. Novidade fresquinha. Recado para todos os compradores. Winkedo Safira, de alta qualidade, recebeu uma nova remessa de bonecos? Será que a gente tem personagens novos? Isso nunca tinha acontecido antes do update, velhos. Vamos, então, seguir essa setinha aqui para ver o que a gente encontrou. Nossa, não é aqui o caminho, jovem Robin. Você está completamente errado, cara. Eu nem sei o nome das lojas, mas já andei isso tudo aqui 395 vezes e não consegui decorar. Vamos por cima, cara. Vamos por cima. Porque é uma promoção que a gente não pode perder. Olha aqui, ó. Não, não é aqui. Deve ser a loja 24 horas, que eu sempre achei que era loja 24 horas o nome. Mas quem diria? Ué. Ela tem um nome. Ué? Não. Onde é que está a nova safra de bonecos? Cadê? Sumiu? Não pode ser. Ah, moleque. Ela fica aqui na área nobre. Então, vamos furar a fila e vamos ir. Furar a fila é muito feio, galera. Não furi fila. Vamos entrar para ver o que tem. Alfred! Alfred! Tem o boneco do Alfred, cara. Que loucura. 3 mil dólares. Beleza. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Aquaman. Silk do multiverso. Ciborgue do multiverso. Então, a gente tem um boneco novo, que é o boneco do Alfred. Alfred. Que loucura, velho. Vamos ao caixa. Caramba! Mordamos do Batman agora com as suas... Sua... 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 Meu Deus. O Alfred, caras. 71 de 77. O que significa que a gente tem mais 6 bonecos a serem descobertos agora. Além do Alfred, tem outros. Que loucura, caras. Que maneiro. Olha aqui, caras. A gente chegou na nova parte que parece ser um novo campeonato da Liga da Justiça. Que é essa parada aqui. Justice League. Tem o Batman na porta. Tem o Super Homem na porta. Mas a gente não vai fazer isso nessa gameplay. A gente vai fazer na próxima. Porque nessa gameplay a gente vai testar o boneco do Alfred agora, velho. Eu fiquei muito louco com esse boneco do Alfred. Vamos em minha coleção. Olha ele ali com essa carinha. O Alfred é do mesmo... Do mesmo... Sei lá. Do tipo. Será que a gente pode dizer assim? Do Robin? Que é esse tipo aqui. Eu tava upando esse monte de gente aqui. Vamos tirar você. Abelha. Level 2. E vamos botar ele. O mordomo mais querido do Brasil. O mordomo mais mito de todos. Alfred, caras. Ele já vem level 7, velho. Que maneiro. Vamos lá lutar contra algum personagem. Pra gente poder testar o Alfred em combate. E ver do que ele é capaz. O que será? Do que comem? Do que se alimentam? Onde vivem? Eu me perdi nas minhas perguntas. Vamos lá então lutar contra alguém. A nossa próxima vítima, digo, adversário. É esse cachorro abandonado que está aqui pronto para fazer uma batalha de bonecos. Vamos então batalhar e vamos destruí-lo com o nosso Alfred. Será que mudou também o limite de level? Eu acredito que não, né? Geralmente quando tem algum update assim que acrescenta coisa nova, você pode pegar mais do que um level. Tipo, sei lá. Vamos ver. De repente a gente vê isso na próxima gameplay. Alfred, logo de cara. Vamos botar o Aqua LED aqui só para garantir a nossa vitória. E vamos colocar aqui o Red Arrow. Um time bem bonito. Um time bem seduzente. E eu estava upando aqui a galera da Costa Leste. É da Costa Leste mesmo, né? Não sei. Mas de qualquer forma, estava upando aqui para a gente continuar nossa rota aos 20. E falando nisso, cara. Antes... Go! Não! Beleza. Falando nisso, você que está fazendo rota level 20 aí também, me atualize aí nos comentários. Me diga. Galvez, eu tenho tantos personagens no level 20. Eu tenho 47 já no level 20. Ó, ó. Tô evoluindo, cara. Tô evoluindo. O Alfred tem hora do chá. 6 de ponto de vida na equipe. Um chazinho para reabastecer. Então ele cura a galera com um chazinho. E notem que é bem no começo da barra, o que é bem legal. E não tem cooldown. Ou seja, você não tem que carregar nada. Você já dá esse ataque. Ele tem o chachi, 26 de dano. Mas você precisa usar 3 vezes para atualizar ou para ativar. E você tem também o arremesso de chá. Aceitam o chá? Então todos os golpes do Alfred são baseados em chá. Bem legal. Vamos apertar aqui pela primeira vez. Ele toma um chazinho. Não pode ser. Ó, ó. Com o dedinho para cima. De novo. De novo. De novo. Que bonitinho esse personagem. Meu Deus do céu. Que coisa linda. E o Guismo está aqui, né? Tampando coisa na gente. Ele é forte contra a gente. Vamos torcer para que o Alfred consiga sobreviver ao seu ataque. Ó. Super ataque do chá. Vai arrancar 26 e vai matar ele de cara. Ó. Nossa. Que isso. O cara sai só do Kamehameha depois de tomar trecha. O que que tem nesse chá do Alfred? Vai lá, Alfred. Cura a galera. Ah. Ele é muito estiloso, cara. Ele toma... Que bonitinho. Alfred versus George Washington. A batalha da terceira idade. Só que o George Washington usa seu taco de beisebol. E o Alfred usa seu chá. Nossa. Ele quase me matou, gente. Não. Não deixa o cara bater de novo. Nossa. Ele mata a gente, velho. O cara está com 4 de life. Você veio para a luta com 4 de life, jovem? O que está acontecendo com você? Ele está com o life cheio. Está bom, né? Parabéns pelo seu HP aí. Todo mundo está satisfeito para caramba. O que é isso? Por que o Kamehameha com 66 de HP? Será que eles aumentaram o limite dos HP também? Não pode ser. Que loucura, cara. A gente vai checar isso na próxima gameplay. Eu falo para vocês certinho o que eles fizeram. O que eles aumentaram e tudo mais. Vamos dar um Kamehameha na Ravena? Vamos segurar aqui. Vamos segurar. Alfred é poleira, cara. Poderoso para dedéu. Está maluco. Só que a gente tem que fazer mais 5 minutos esperando aqui. Porque a Ravena fez... Ai. Dá de delícia, velhos. O engraçado é que os personagens parece que aumentaram os stats, velhos. Tanto o ataque aqui parece que está maior quanto o nosso HP. O Aqua LED, o limite era 50 de HP. O Aqua LED já está com 66 e eu não botei mod nenhum. Por isso que eu estou aqui. Meio assim, velho. Meio assim. O que está acontecendo com esse jogo? E o problema é que eles não avisam lá na Play Store o que mudou. Só saem lá. Alguns ajustes. Toma Kamehameha, Ravena. Alfred, muito mais forte que você. Aqui é um cara que treinou a vida toda. O cara que fez... Esquadão Tunado atinge o nível máximo com 10 bonecos. Então estamos ganhando aqui algumas paradas que vieram também nesse novo update. Que não tinha isso, né? Atingir nível máximo com tantos bonecos. Daqui a pouco a gente ganha mais porque a gente tem 47 bonecos com nível máximo. Que bacana, cara. Que update legal. E a gente vai ver mais sobre esse update na próxima gameplay. Por hoje é isso aqui. Por hora. Para você deixar o joinha e para você assistir os outros vídeos. Vocês não estão assistindo, hein? Vocês não estão assistindo. E vieram outros vídeos do canal também. Vamos lá, caras. Vamos se inscrever. Vamos curtir. Vamos divulgar para a galera. Vamos fazer tudo. Porque a gente tem mais algumas missões aqui. Vamos dar uma olhada nisso. E vamos continuar nossa rota aos 20. Além de fazer outros vídeos. Beleza? Então é isso. Tem a série do Batman que está incrível, caras. Está incrível. Eu recomendo para vocês. Vou deixar aqui um card para você poder clicar e assistir agora que o vídeo está acabando. E não esquece. O joinha aqui. E o joinha em tudo quanto é vídeo do canal. A gente está fazendo dois vídeos por dia. Meio dia e meia. E oito da noite. Dá aquela checada sempre. Ativa o sininho. Todos aqueles avisos de novo. E é isso, caras. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu deixo vocês agora com esse vídeo. Fala, pessoal. Eu sou o Hagazo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Mjolnir, o martelo de Thor. O que é o Mjolnir? O que você precisa para levantar o martelo de Thor? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês.